Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Você não vai nem entender, como é que eu vou chegando, com certeza sabe eu vou desenvolver Sabe por que minha língua não dá nó, pequeno pra caralho, igual goleiro de Totó Você é o que eu e eu vou desenvolvendo, agora meu amigo sabe o que eu tô acontecendo Sabe por que, irmão, sabe deixar eu te falar, goleiro de Totó, mas hoje sei que vai rodar Entende como é que é tipo o jogo, por isso que eu te bato e daqui, irmão, você pede socorro Sabe por que, irmão, sabe que eu tô tranquilão, eu faço o meu verso na boa improvisação Sabe por que, irmão, em minha língua não dá nó, pequeno pra caralho, de novo pancado só de pó Eu sou pequeno e o verso é muita treta Sou pequeno e com um puxeta, você é a grande bate-punheta Oi, seu cuzão, eu faço a improvisação Aí, garota, sabe que freestyle é muito bom Aí, sabe, é que tu vai de queda, quis me atacar com essas suas rimas de merda Por que, irmão, você não faz freestyle free Quero te perguntar o que que tu tá fazendo aqui Tu não é MC, agora eu te expulso Tá ligado, mano, que o seu flow é avulso Sabe, que você corta o pulso Tô aqui nem Doug, e seu talento é avulso Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou rimar O importante é que eu vou te matar Eu quero ver tu me responder pra ver se tu é bom Aí, Jedi, eu sei que você não possui dom Porque, menor, sabe que eu já chego te matando Tu vai vendo um ataque e o chacal te humilhando Me chamou de goleiro, eu vou te falar Eu sou moleiro, mas é o Jedi que deixa a bola entrar Tem março é um dedo, hein? Seu cabaço Tem março é um dedo, mas quero sua prima de quatro De bagulho é doido que eu já chego te matando É o chacal mesmo que já chega improvisando Por que, Jedi, você não faz freestyle Tá ligado, mano, que tu fuma baile e raile Tá ligado, que eu já chego te matando Sabe que é o chacal que já chega improvisando Aí, a rima é sincela Tá ligado, mano, que agora tu vai de queda Posso até dar sem ataque, seu bosta Sei que não é chegueiro do que sua resposta Por que você não tentou, não tem ataque Não gosta de estar ali na sagacidade Tá ligado, mano, chego te matando Fico a mulher doido, eu tô improvisando Aí, Jedi, sabe que é sem calor É o povo é brasileiro, do Samuel, é tu Agora eu vou te explicar que a rima é muita treta Sabe por que eu gosto o seu fim Cê come por cento e ela possui a peruca de slim Pô, toça peluta, não fique reluta Eu chego sua ideia que é confusa Aí, meu mano, sabe que a base já via Eu vou fazendo um peso, sua ideia sempre vira Você tentou até falar que é de mina Agora eu te explico, cê usa heroína Sabe por que tá rima e você não se gana E a chaga da sua primeira pegada Nós vamos com a casa de nego drama Tá pegando um pouco pra caramba Agora eu te explico, mano, que sua rima aqui tá na estampa Sabe por que, irmão, que eu sou um só cani Você é mais bem que a MC Johnny falando é do jefinho Você é feio pra caramba Eu não tô mais entendendo, mano, minha anima sempre desboca Não adianta você querer fazer essa pose Sinceramente, mano, eu como algodão doce Sabe por que, irmão, que gosta é esquisito Eu como algodão doce, cê pega meu pirulito E a base já começa Por isso que na batalha cê sabe não se estreca Sabe por que eu irmão, tu sabe que eu chego improvisando E você conta mais o que dos caras tão falando Aê, ó, eu não bebo tequila até frente E seu pai tranza com gorila Que o bagulho é todo e eu tô te matando Aê, cê sabe que é o chacal improvisando Mano, sabe que é que eu tô troco long Você foi o melhor aqui nessa sessão Você é pequeno e é que eu tô troco long Você é pequeno e é que eu tô troco long Você é pequeno, só me tranza com o anão Aê, ó, não proceder Aê, mano, ó, ó Emensão extinção, não proceder Na sessão de cinema, tu não vai aparecer Que o bagulho é todo e eu chego te matando É o chacal mesmo que chega aqui improvisando Você falou de cinema, você é MC forte Ô rapaziada, o filme de hoje é a sua morte A morte de chacal, cristal eu sou real Por isso que eu chego fazendo os deles no meu pau Aê, posso cair, eu vou no pique Posso perder agora, mas cê sabe, a volta vai ser triste Que o bagulho é doido e vai ser triste pra você O bagulho é muito novo, sabe que é no proceder A volta vai ser triste, deixa a volta te falar Sinceramente, mano, sabe que eu vou te gastar Saber porque que eu vou te gastar A volta vai ser triste, mesmo se eu fico feliz vou te matar Aê, é o teu filme, a rima é esperta O filme de Jedi é a tranta dos careca Que o bagulho é doido e cê vou te matando O bagulho é muito doido, mano, que eu chego improvisando Você é do MC Chacal, você é o filme de Jedi, manda aqui a sua real Você é da Jedi, você não come ninguém Se liga, tô no meu pau, galera, mas cê sabe que eu vou mais além Aê, cê sabe, cê é meu freguês É o Vilha de 40 anos, parte 1, 2, 3